A cultura do trigo já está na reta final aqui no estado. Nessa safra, a Ematera acompanhou os produtores rurais prestando assistência técnica no intuito de contribuir para a maior eficiência e produtividade da cultura. O nitrogênio é um dos nutrientes essenciais para o trigo, bem como para as demais culturas. O manejo adequado do nitrogênio é uma prática que influencia diretamente nos resultados da cultura. Vamos saber mais através da explicação do extensionista rural da Ematera. Dentro do manejo nutricional da cultura do trigo, o nitrogênio é um nutriente que se destaca, tanto pela sua grande exigência, como em sua resposta, seja em produtividade como qualidade do grão colhido. Além disso, dentro dos nutrientes, ele tem um comportamento que é muito dependente de condições ambientais. Então, de maneira geral, o que a gente tem? A gente tem o N entra no sistema, principalmente na cultura do trigo, via oréia. Após o ataque do oréia, a gente tem o N entra em equilíbrio na forma amoniacal, que é a forma volátil desse amônio. E aqui, talvez, seja um ponto onde o agricultor ia abastante. A gente tem dificuldade de acertar. E se o amônio seja incorporado no solo através da umidade, para a gente deslocar esse equilíbrio para o lado do amônio, minimizando assim a volatilização. Então, nesse momento, a volatilização é muito dependente da questão de umidade. Se fosse escolher e a gente pudesse sempre acertar, a gente ia fazer essa aplicação dessa oréia, principalmente antes de uma chuva de 10, 15 milímetros. Mas a gente sabe que no campo isso tem uma certa dificuldade. Alguns produtores têm optado para fazer a aplicação desse nitrogênio, o nitrogênio que iria em cobertura, como é tradicionalmente feito, enterrar ele, fazer a semeadura dele antecipada, junto ao plantio, até mesmo dias antes ao plantio da cultura. Reduzindo, sim, a volatilização, praticamente zerando a volatilização. Por que isso surge agora? E por que isso não é uma recomendação, dá para se dizer, oficial para a cultura do trigo? Porque esse ciclo aqui, a nitrificação do nitrogênio, é um processo inevitável, ela vai ocorrer. Dependendo da condição de umidade, temperatura, dentro de 10, 15 dias, a maior parte do nitrogênio já vai chegar a nitrato. Ou seja, ele vai passar lá para amônia, nitrito, e vai chegar a nitrato, que é a forma estável do nitrogênio em solos aerados. O problema é que o nitrato, em função de sua baixa carga, e um grande raio ônico hidratado, ele é facilmente lixiviado. Ou seja, ele é carregado pela chuva em profundidade. O excesso de água que drena no solo, vai levar esse nitrogênio embora, seja por esse sol freático, ou até mesmo, ao menos, fora da área de abrangência, na área onde o sistema reticular da planta está absorvendo, e a gente acaba absorvendo. Então, por que essa prática de enterrar, muitas vezes, traz resultados bastante interessantes, e em outros momentos, ela é menos eficiente? Fiz a aplicação, dentro de 10, 15 dias, a gente está em nitrato. Se ao longo, principalmente na cultura do trigo, que é a principal demanda de nitrogênio, é entre perfilhamento e alongação, se caso ocorra chuvas excessivas, que será a policapassada de campo, antes do perfilhamento e da alongação, é bem provável que falte nitrogênio para o restante do ciclo. Porém, se eu não tiver excesso de chuva até esse momento, ou seja, o nitrato vai ter a formação de nitrato, mas não ocorreu chuva, então a planta consegue absorver, dessa forma, sendo uma aplicação bastante eficiente, porque eu zero volatilização. Com o intuito de demonstrar ao agricultor como é importante as estratégias de manejo, não somente idosa, mas estratégia de posicionamento quando jogar nitrogênio, a gente está fazendo esse ano, já vem fazendo há alguns anos, momentos de aplicação. Aqui a gente pode ver quando a gente antecipou a adubação de nitrogênio e pré-perfilhamento, aqui no perfilhamento, onde a maioria dos agricultores fazem a aplicação, atrasamos a aplicação lá no momento da alongação, e aqui a recomendação que é oficial, 50% no perfilhamento, 50% na alongação. E aqui é uma aplicação mais tardia, onde a gente colocou 25% no perfilhamento, 75% na alongação. O que a gente tem visto no campo, os dados mostram, mas os trabalhos têm demonstrado, essa antecipação começa a ser interessante. A gente tem cada vez mais variedade de trigo de ciclo precoce, ou seja, tem um perigo do curto desenvolvimento, e quando a gente faz no perfilhamento, que é o mais usado, a gente acaba perdendo o efeito de estimular o nitrogênio. Quando a gente faz pré-perfilhamento, a gente tem nitrogênio à disposição da planta, fazendo com que ela estimule o perfilhamento, ou seja, vai ter mais espigas por metro quadrado, obviamente aumentando a produtividade. Então o intuito de a gente fazer esse trabalho, e levar essa informação, é para que a gente faça uma adubação que seja eficiente, para que o produtor tenha maior rentabilidade com a cultura do trigo e com as demais. Obrigado.